Fala galera, estou aqui com o Padre Kelmo, o grande amigo, o padre de festa junina, eu queria... Eu queria te perguntar, padre, o preço da gasolina agora, o senhor está gostando? Eu queria dizer a vocês o seguinte, estudem, leiam, entendam a história do Brasil, vocês vão ver, nós estamos vivendo um governo, o juco pagou. Valeu, padre, aqui é PP, padre, aqui é Lula. Está todo mundo caindo, padre.